Música Bem vindos a mais o Chopper do Presto No programa de hoje eu vou deixar um pouco os super heróis da Marvel e DC de lado E explorar os cantos obscuros da IMAGE com Witches Tá certo né, tão obscuro Na verdade a IMAGE ela tá saindo muito bem em trazer coisas mais autorais E aí nesse caso é um trabalho do Scott Snyder Que tá trabalhando com o Batman desde os 952 Na verdade um pouquinho antes, mas principalmente nos 952 E eu já falei dele no Grandes Astros Batman, por exemplo Que é a última tentativa até que contratem ele de novo Com o Batman Bem, a história do Scott Snyder Os desenhos do Jock E as cores de Hollingsworth Os desenhos do Jock são muito legais Eles são Bem Reais no ponto certo Ele trabalha com um certo realismo Que as cores do Hollingsworth Ajudam a criar uma ambientação de terror Mas o principal dessa história É realmente o roteiro do Scott Snyder Consegue escrever uma história bem legal Assim Quem conhece Quem acompanhou o Batman E viu todas as sagas Que o Scott Snyder fez Passou por uma trajetória onde ele Apresenta Plots Bem bizarros Mas bem interessantes Que vão Que prendem o leitor Até que No último arco No último terço Onde você tem a conclusão do arco Ele faz uma Cagada imensa E Destrói toda a história que ele tinha construído antes Não sei se é por pressa Porque você tem O peso De uma editora Te pressionando Ó meu Você tem que terminar Você tem que apresentar Coisas mais mirabolantes A cada A cada edição A gente precisa vender Precisa vender e tal Não sei se é por causa disso Ou não Mas ele começa Ele costuma começar bem Arcos E terminar muito mal Pelo menos Na minha opinião Ele não consegue segurar Todo suspense Toda trama Que ele cria No início Em Witches E como ele diz Aqui numa parte A A edição da Darkside Ela Além das edições São seis Seis edições americanas Que vai formar A minissérie inteira Tem uns Uns extras Que é o Scott Snyder Falando sobre O processo criativo Mas não só O processo criativo Como essa história Das bruxas Elas Ela faz parte Da infância dele É uma História Que estava se formando Que ele Sempre tinha um Uma semente Dentro dele Para escrever E até que ele conseguiu Aqui são algumas Algumas fotos Que ele tirou Perto de uma casa De campo Que ele ia Quando criança Brincava com um amigo No meio da floresta E encontrou esse carro Dos anos 40 Que era meio que A base deles Dentro da floresta Bem Essa história Então ela é Parte Do próprio autor E com isso Ele consegue agir Com naturalidade E desenvolver Uma narrativa Muito mais Muito mais interessante E bem feita Do início Até o fim Que é o principal Que ele não consegue Terminar as histórias E essa Ele termina De uma forma Bem Bem legal Bem envolvente Bem Para não entrar Nos detalhes Porque Witches é um Encadernado De uma minissérie Que saiu nos Estados Unidos Como eu disse Foram Seis edições Se não me engano E essa Que foi muito bem De Seis edições Mais uma Que foi muito bem De vendagem Vendeu muito bem E Segundo o próprio Snyder Ele se surpreendeu Pela venda Ter sido tão boa E agradece Os leitores Por apostarem Em coisas Que não sejam Super heróis Que estão saindo Pela Pela e-mail E alguma coisa Está saindo aqui No Brasil Das que ele mencionou Tem Saga Wicked And Divine E outras E outras histórias Isso ajuda Os artistas A criarem Coisas próprias E a se arriscarem Em produções próprias Mas enfim Nessa história Para não Contar demais Basicamente O que vocês Têm que ter A ideia É que ela Trabalha com Um plot de terror Bem comum É uma família É uma família Que depois De um De um evento Catastrófico Para aquela família Ela acaba se mudando Para uma casa Se mudando Da cidade grande Para uma cidadezinha Pequenininha E numa casa afastada Do centro urbano Nessa Nessa casa nova Coisas vão acontecer Bem A gente vai ter monstros Alucinações Até Um dos protagonistas Que acredito São Os protagonistas É É o pai E a garota Da história Esse pai Ele é um escritor De É um escritor Ele escreve livros Que o que vai lembrar Bastante Qualquer filme Metade dos filmes De terror Feitos Nos Estados Unidos São baseados Em obras Do Stephen King Quase nada Do que é produzido Realmente é bom Mas O Stephen King Ele sempre Ou na maioria das vezes Coloca um escritor Como Como personagem principal E nessa história De witches O pai É um escritor De histórias infantis Mas com uma pegada Um pouco de fantasia E de terror A E a gente tem A garota Também Que Que é uma garota nova Na cidade Está se adaptando Que Esse evento Catastrófico Meio que aconteceu Com ela E aconteceu Se tornou público De alguma forma Mas enfim É um plot De certa forma Recorrente Mas que a cada Final de edição A cada Final de parte Nessa revista Ela tem umas viradas Bem Bem interessantes Que vai Que prende o leitor Eu li essa revista Ela chegou ontem Aqui em casa E eu li De madrugada Em questão de Uma hora Uma hora e meia Eu já tinha lido Toda ela Inclusive os textos Extras E Aproveitei bastante A arte Porque Ela é um roteiro pronto Para ser filmado Um roteiro De um bom filme De terror Que está faltando Hoje em dia Mesmo o terror B Eu gosto de filmes B Mas Ultimamente Eu venho assistindo Uns bem Bem ruimzinhos Minha Netflix É responsável Por muita Dessas porcarias Mas enfim O Itz consegue Construir Todo um cenário Uma ambientação Muito legal De filmes B Sim Mas de bons filmes B E enfim A A revista foi lançada Em 2014 Nos Estados Unidos Em edições de 2014 2015 Eu acho que foi No ano passado 2016 Que O encadernado Foi lançado E a Darkside Que é uma editora De livros Uma editora Recente De livros Mas que conquistou Uma Um público Bem Específico Mas bem Fiel De filmes de terror E de fantasia Ela tem Ótimas Ótimas escolhas Alguns Livros Inéditos Todos os livros São inéditos Inéditos Aqui no Brasil Mas Alguns livros De histórias Próprias E outros Que vêm de Roteiros Adaptados De filmes de terror E de ficção científica Todos os livros São Impressos Em capa dura No início Ainda tinha Uma versão Capa dura E capa cartonada Mas no fim Eles acabaram Ficando só com capa dura E o melhor É que Além do acabamento Muito legal De um design gráfico Muito interessante Aqui eles pegaram Da revista própria Mas normalmente Nos livros Eles arriscam mais A Darkside Ela produz Ela traz produtos De qualidade Num preço Relativamente acessível Essa Essa revista Eu paguei Trinta e poucos reais Acho que foram Trinta e cinco Trinta e dois A trinta e cinco Eu acho que o preço De capa dela É mais carinha Quarenta e nove Mas Pelo menos Na questão dos livros Elas Os livros Em preço de capa Variam entre Quarenta E sessenta E se for considerar A capa dura E todo o acabamento A encadernação O papel Com uma gramatura Bem mais interessante Num papel fosco Que Favorece Que deixa As cores Do Rollsworth Muito boas Por Por esse preço Os livros Eles Acabam saindo Num valor Até mais barato Que algumas editoras Que são super caras Mas E são maiores Já estão no mercado Há bastante tempo Então Acho que a Darkseid Ela é uma boa pedida Para quem gosta Dessa linha De filmes De livros De terror E de suspense Alguma coisa De ficção científica E que agora Está se arriscando Dentro do Segmento De quadrinhos O Itz É um deles A Darkseid Já lançou Outras duas histórias Um livro Um quadrinho De terror Japonês Que é o próximo lançamento Ele está em pré-venda E um quadrinho De terror americano Que já foi lançado É um calhamaço grandão Que conta Mais ou menos A biografia De um De um serial killer Desde a infância dele A partir do De um colega de classe Que o acompanhou E ainda estou pesando Para ver o que eu compro O que eu não compro Porque A grana anda Meio curta Eu tenho que fazer Algumas escolhas Mas enfim Eu acho que a Darkseid É uma editora interessante Para Para ficar de olho Para ir atrás Como eu disse Eles tem muito boa Qualidade gráfica Umas experimentações Interessantes Na questão de capa E um preço Razoável Até Mais barato Do que muita Muita editora grande O Itis É uma história legal É uma história Bem interessante Envolvente Você Ele O tanto O Todos os artistas Tanto o Snyder Quanto o colorista E o E o Jock O ilustrador Eles criam Uma ambientação Bem interessante E que Conta Uma história De terror Que pode Surpreender Algumas pessoas Que já Gostam Do gênero Acho que vale a pena Ir atrás E Bem Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que eu não tenha revelado nada Eu estou Cercando Com medo De falar alguma coisa Sobre Sobre a história Porque ela Realmente É divertido Você ver as viradas De roteiro Que acontecem Ao longo da Da revista E eu E eu Falar Que ia perder Essa Essa Sensação Essas surpresas Então Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê no próximo vídeo Bons quadrinhos E a gente se vê no próximo vídeo E aí